Olá, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Esse é o Questão de Ordem e hoje eu entrevisto o vereador Robson Risse do Republicanos. Olá, vereador, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mariana. Olá, eu também agradeço a todos que estão nos acompanhando a partir deste momento. Para mim, sempre é uma honra, uma satisfação estar aqui fazendo essa prestação de serviço a toda a população de Rio Preto. E hoje estou muito contente para a gente mostrar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses meses. Então, vereador, vamos falar sobre alguns projetos de sua autoria que estão em tramitação aqui no Poder Legislativo e também sobre a Comissão Especial de Inquérito, que o senhor está à frente, sobre que investiga os contratos do transporte público aqui em São José do Rio Preto. Então, eu gostaria de começar falando sobre esse assunto. Quais são as novidades da SEI e quais serão os próximos passos? Certo. Bom, desde quando a gente começou, especialmente a partir de janeiro deste ano, quando eu comecei a frequentar o terminal urbano aqui de São José do Rio Preto, receber inúmeras denúncias de munícipes, usuários do transporte público, algo deveria ser feito. É claro que nós tentamos por meio de indicações e quando a gente se depara com uma situação extremamente gravíssima dentro de uma pandemia, aonde a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança, distanciamento, mas dentro dos ônibus isso não estava sendo aí respeitado, aí eu pensei nessa SEI, ou CPI, como queiram chamar. Num primeiro momento, eu não obtive todas as assinaturas, aí a gente continuou fazendo as indicações, fiz até um projeto de lei antes do mês de março sobre o aumento do número de veículos dos ônibus aí, no caso, para atender no mínimo 30% para que não tivesse lotação dentro desses veículos. Só que, infelizmente, o projeto não passou, foi considerado inconstitucional, até porque ia ter muitos gastos, enfim, só que o meu projeto não contemplaria apenas ônibus das próprias empresas, mas abriria espaço aí para vans escolares, vans de turismo, enfim, como não deu certo, tento novamente, numa segunda oportunidade, a abertura aí, portanto, da SEI. Desta vez, consigo aí o maior número de assinaturas, a gente protocola e começa com as investigações. Dois objetos, tanto falar sobre a superlotação, ou, de repente, a aglomeração dentro dos ônibus, como também a renovação do contrato da RioPretrans, dessas empresas de transporte aqui de São José do Rio Preto. No começo foi um pouco difícil, né? A gente começa a pegar os documentos, reúne mais uma vez todas as denúncias, por meio não somente do material das TVs, rádios e também jornais impressos, né? Mas também de vídeos de WhatsApp, onde as pessoas estavam anunciando, falando, olha, eu estou aqui dentro desse ônibus, com mais de 70, 80 pessoas. Aí a gente começa a fazer o levantamento. Eu faço uma live dentro do terminal, por exemplo, quando estava validado aí um decreto do prefeito, onde não podia transportar nenhum usuário em pé. Era proibido, porque a gente estava numa fase completamente restrita, era difícil, né? Vários, pelo menos a maioria dos comércios, tudo fechado, porque não podia ter aglomeração. E os ônibus naquela condição. Aí eu fui lá, fiz a live reclamando, falando que eles não estavam seguindo. Isso foi um objeto também dessa CPI continuar sendo. A gente começa fazendo, no caso, uma reunião, juntamente com o Francisco Júnior, que faz parte, o cabo Júlio Donizete, que eu quero fazer menção, e também a vereadora Cláudia de Giúli. Mas, em especial, os dois. E aí eu falei, poxa, o que a gente pode fazer aqui para melhorar ainda mais os nossos trabalhos? Então, portanto, fizemos os levantamentos e começamos a fase de oitivas. Num primeiro momento, a gente conversou com motoristas, pessoas ligadas à limpeza do terminal urbano. conversamos também, além de outros profissionais, que estão ligados à vigilância, e a gente não identificou ninguém. A gente só teve aqui, no caso, a transmissão, aliás, a gravação dos depoimentos, porque eu não queria expor jamais nesse primeiro momento. E teve uma série de divergências aí. Muita gente negando que não tinha lotação e que faziam limpezas nos ônibus. Já outros funcionários falavam assim, não, os ônibus só saíam limpos lá da garagem, que eu não vou falar da empresa. Então, eu falei, mas peraí, só teve uma limpeza? E aí, no caso, dentro do terminal rodoviário, quando vocês estavam pegando aí, no caso, os usuários, né? Aí, não, não, aí já mudavam a conversa. Então, a partir dali, a gente começou a sinalizar um norte nesta CPI. Depois, a gente conversa com a vigilância sanitária, que eu também questionei, né, os responsáveis, porque eu queria saber. Eu questionei o seguinte, por que que a maioria dos comércios, grande maioria, teve que ficar de porta fechada, foi considerado não essencial, e os ônibus podia ter aí 70, 80 pessoas, ou até mais, como a gente recebeu denúncia. Dois pesos, duas medidas? Aí, disseram para nós que não, que eles não receberam denúncias, olha só, denúncias... A própria vigilância não tinha recebido. Não tinha recebido. Aí, eu falei, quantas empresas foram autuadas, entre empresas e residências, né, com aglomeração? Mais de 2 mil. Quase, acho que, se eu não me engano, 2.500, por aí. Eu falei, e lá no terminal? Olha, a gente soltou seis vezes. Eu falei, mãe, peraí, então, eu estou vendo que alguma coisa está errada. Então, aí até me corrigiram, o senhor deveria ter feito a denúncia, encaminhado para nós. Eu falei, horas, como que precisa provar por A mais B com a TV mostrando, né, as denúncias? Rádio, jornal impresso e também os vídeos de WhatsApp. Eu quero saber quem que nunca recebeu uma denúncia dessa ou viu ali pela internet qualquer coisa da natureza. Aí, no final, ainda saiu o culpado, que eu deveria ter feito a denúncia. Enfim, a gente está aqui para aprender, mas tem coisa que eu não posso assumir a culpa. Eu estou aqui para a gente apontar os erros e também para esclarecê-los, né, e também dar novas ideias para resolver os problemas. E agora a gente partiu recentemente com mais duas oitivas, conversando aí com os representantes, né, os diretores das empresas, tanto da Itamaraty quanto da Santa Luzia, porque vai ter uma renovação do contrato, né, dessas empresas. E eu questionei também, falei, vocês chegaram a conversar com os munícipes, com os passageiros, foram lá no terminal? Não, a gente já tem uma pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa muito superficial, ao meu ver, porque quem encara horários de pico, isso estou falando antes e agora, no finzinho da pandemia. Se eu citasse a pandemia, o povo com certeza iria reclamar. Mas eu falo, horários, será que estão cumprindo? Será que os passageiros estão contentes, plenamente satisfeitos? Também questionei não só eles, mas também o secretário de trânsito que veio aqui, tanto na CPI, sendo depoente, como também aqui na Câmara para fazer uns esclarecimentos. Mas o que eu sinto é que, infelizmente, o munícipe, nesse exato momento, não está tendo voz ativa. Eles podem acabar aí dando um passo, né, infelizmente, talvez, sem ter aí a aprovação, a plena aprovação desses usuários. não sou contra as empresas. O que eu sou a favor é que venham melhorar muito mais a qualidade do transporte público em Rio Preto. Robson, e nessas visitas ao terminal, né, ficou bem nítido para você, para a sua equipe, que existem essas reclamações, né, essas denúncias são, de fato, relacionadas, né, ao que acontece lá no dia a dia. Esses registros, essas lives que vocês fizeram, servem como provas para ser? Com certeza. Seguem como provas, têm as datas, têm o pessoal reclamando. algumas pessoas que estiveram aqui, autoridades, disseram que, ah, não, tinha gente em pé, mas não tinha gente sentada, o ônibus não estava lotado. Eu costumo fazer sempre, assim, nada gravado, eu acredito no poder da gravação, mas eu gosto de fazer a live porque, ao vivo, está ali naquele momento. Então, assim, meio que tentaram desconversar, mas, eu não sou mentiroso. Talvez eu esteja sendo aqui tratado como mentiroso, querendo aumentar, colocando coisas a mais, só que é só perguntar para a grande maioria da população que passa pelo terminal rodoviário. Teve ou não teve lotação ou aglomeração, superlotação, durante as fases mais críticas e restritivas aí dessa pandemia? Ao meu ver, como profissional também da comunicação, sim, e com todos os documentos de outros amigos aí, de outros veículos de comunicação. E o pessoal reclamou, falou, Robson, aqui, infelizmente, está difícil, a gente tem medo de pegar Covid, isso muito antes da vacinação em massa que a gente está contemplando agora, mas, eu estou aqui não é para derrubar ninguém, eu falo que, na minha gestão, aqui, como vereador, sendo o meu primeiro ano, os primeiros meses, eu já tinha mais ou menos um olhar aí muito especial para toda a comunidade, porque a gente conhece os desafios, mas agora eu estou do outro lado, aqui, eu tenho que fiscalizar. E a gente recebeu, sim, bastante reclamações. E já numa segunda etapa, como você falou, começaram as oitivas, que foram fundamentais para fazer essa comparação aí, quem está nas duas pontas, o usuário do transporte coletivo e quem trabalha realmente lá dentro. Aí vocês conseguiram comparar e ver realmente que existem algumas falhas, não só em relação à lotação, mas também à higienização dos ônibus durante a pandemia, né? Isso, isso. Eles falavam da sanitização, né? Bom, sanitização é importante, mas a limpeza em si também é importante. Para você ter ideia, eu fiz indicação para que colocasse álcool em gel dentro dos ônibus. Ué, por que que eles estão pedindo para as empresas, pequenas, médias, grandes e dentro do ônibus, não? O secretário falou que cada um deveria comprar o seu. Eu falei, uai, mas então, cada um que compre o seu para ir em outros estabelecimentos, fora do transporte, não é assim que está funcionando. E muita gente também reclamou sobre a lotação. Teve uma época, inclusive, que estavam deixando o pessoal para trás. O secretário falou que tinha colocado carros a mais aí, veículos, para que isso não ocorresse. então, assim, várias divergências e a gente acaba enfrentando aí um desafio e se colocando no lugar das pessoas. Agora, com a renovação do contrato, que está por vir em alguns dias aí, a gente continua discutindo, porque ainda tem audiências públicas que estão discutindo também os interesses aí da população. E eu quero me referir ao presidente aqui da casa, o senhor Pedro Roberto, que foi muito feliz também de desenvolver esses encontros. A gente espera que as pessoas que representam as empresas ali, que estarão presentes, tenham bom senso e verifiquem definitivamente o que está necessitando. Tem que melhorar. Ah, mas nenhum transporte, que nem volta a dizer, o senhor Amaury falou, o secretário de trânsito, quero que o senhor me prove o melhor transporte do país. pode ser que tenha, pode ser que não. Então, eu tenho que me acomodar, eu tenho que melhorar a cada dia. É gradativo, a gente está aqui numa constância. Só que agora eu enfrento um outro embate. Nessa última oportunidade que tivemos aí de estar com os depoentes, esses diretores das empresas falaram sobre o reajuste da tarifa. Eu achei, no primeiro momento, absurdo, uma vez que eles também falam que nos últimos cinco, sete anos, eles só têm, só vêm somando prejuízos, porque vem caindo o número de usuários. E eu falei, por que renovar para mais dez anos? Então, eu queria saber, porque então vão ter mais prejuízos. Mas eles disseram, vão defender aí melhorias. então, essa dívida não é comigo, é a dívida que eles estão aí dando a palavra diretamente com o pessoal que usa o transporte. E com o aumento da tarifa, automaticamente vem mais cobranças da população. Eu não acho interessante em dois momentos, talvez sim, talvez não. Por que não? Porque agora a economia, infelizmente, vai demorar um pouco para ela ter uma retomada, para falar que o pessoal está ganhando um dinheirinho legal, porque muita gente teve que fechar as portas quando não foi o caso de empresários, de empregados, colaboradores de empresas que até hoje estão aí desesperados para pagar suas vias, estão devendo. Aí, vai fazer esse aumento? Eu não sou a favor. Só que a empresa até citou num ponto, combustível, os combustíveis estão em disparada praticamente toda semana está subindo. Não estou defendendo as empresas, mas, infelizmente, eles vão ter que repassar. Mas aí que, no meu ponto de vista, como vereador, que o executivo deveria intervir. Pelo menos, nesse primeiro momento, tentar aliviar para a empresa e para os usuários. Buscar recursos para não repassar para o usuário, porque quem vai pagar mais, infelizmente, vai ser o pobre trabalhador que, às vezes, não tem condições nem de andar de ônibus de direito, vai ter que pagar mais. É isso. Bom, então, em relação aos trabalhos da comissão, quais são os próximos passos daqui para frente? Possivelmente, a gente vai continuar recebendo essas autoridades, seja da saúde ou até mesmo do transporte, seja o Amaury ou não, outras pessoas, porque a gente está fazendo um verdadeiro, a gente está montando um quebra-cabeças. essa é a verdade. Então, assim, a gente está pegando algumas peças, ouvindo alguns depoentes, nas próximas oitivas, a gente pretende chamar mais autoridades, quem sabe, até propriamente, o secretário não volte, porque tudo que ele fala lá atrás, a gente tenta ligar com o que está sendo ouvido agora, de um novo depoente. Aí vai lá e vai tentar questionar ele. Aquilo que eu costumo dizer, eles devem satisfação não só a mim, mas, em primeiro lugar, as pessoas que usam os ônibus, os coletivos. Então, a gente quer saber, a CEI, ela tem até dia 14 de fevereiro do ano que vem, aí, no caso, a gente vai mandar para o relator, o Francisco Júnior também vai ter um papel muito importante, como está tendo, o Cabo Júlio do Dona Izete também, que fez alguns apontamentos agora, nesses últimos, nessas últimas oitivas, né? Então, a gente quer esclarecimentos, nada mais justo. Se vão renovar ou não, no meu entender, eu falo que agora não seria o momento. Eu acho que, até no máximo, que nem o doutor Renato Pup, vereador, ele falou que até um ano para ter um fôlego e aí, posteriormente, verificar o que poderia melhorar nesse espaço de tempo para fazer aí mais 10 anos, né? Mas, a gente está aí e também recebendo nada mais justo do que as sugestões aí dos nossos munícipes, né? A gente conta muito, o gabinete todo dia tem muito serviço e a gente, graças a Deus, estamos no caminho certo aí. Nós vamos continuar acompanhando, então, essas discussões da comissão, quem assiste a programação da TV Câmara também, todas as novidades sobre o transporte em Rio Preto e essa investigação. E falando sobre outro projeto aí que causou polêmica, inclusive, entre os vereadores, é o projeto do Poder Executivo que faz um empréstimo de 300 milhões de reais para o município, né? Para investimentos em infraestrutura. O senhor foi contra esse projeto, por quê? Bom, primeiro que eu não sou contra o progresso daqui do município. Eu moro aqui nessa cidade e o Preto me recebeu vai fazer mais de 30 anos. Vou pular essa parte, senão vou ficar muito velho. Mas, enfim, eu vejo que a cidade, ela está num progresso, está numa expansão e ela carece, com certeza, de grandes investimentos. Os 300 milhões vai contemplar algumas reformas, vai também cumprir seu papel aí nas ruas, vamos ver a manutenção aqui do asfalto. mas eu não vi nada para a educação, eu não vi nada também para a saúde e dei a minha sugestão. 300 milhões, é claro que ali no meio já estava contemplando até um pedido que a gente fez desde o começo do ano que era uma rotatória na entrada de São Tomás. Mas não somente eu, mas outros vereadores haviam feito isso porque muitas mortes ainda estão ocorrendo, sendo registradas naquele local. mas vamos colocar dentro desses 300 milhões essa obra. Só que eu fiz uma lista, com 300 milhões daria para construir cerca de 14 hospitais, aquele do tamanho do Domingo Braile que está fazendo ali no Linhão, entre o Solo Sagrado, ali sabe da Secap, o pessoal que mora ali naquela região, 14 hospitais e ainda sobraria um dinheirinho para comprar equipamentos. daria para construir mais de 70 creches em Rio Preto com toda a infraestrutura completa. Isso aí para mais de 200 crianças, se não me falha a memória. Daria para construir também cerca de 4 bairros com quase 3 mil casas, 4 bairros com infraestrutura completa, 300 milhões. Pô, mas Robson, o senhor não está pensando aí no progresso, esses 300 milhões serão necessários? Sim, eu não sou contra os trabalhos que serão realizados, mas tem momento na vida que não é importante. Tem outras prioridades. Tem outras prioridades, como por exemplo, eu citei aqui mais ou menos algumas ideias, isso eu falei aqui em plenário, não quero ensinar o prefeito a trabalhar, ele muito pelo contrário é uma pessoa muito experiente, tem mais de 50 anos de vida pública, mas o meu maior sonho, como sendo aí marinheiro de primeira viagem, além disso, tudo que eu listei, sem contar também que daria para construir em torno de, se eu não me engano, seis hospitais públicos veterinários com a infraestrutura completa também. Enfim, mas agora não é o momento. O que eu sugeri era que o prefeito perdoasse todas as dívidas ou parte das dívidas daqueles comerciantes, sejam aí pequenos empresários, empreendedores que ficaram com dívidas durante a pandemia que foram considerados não essenciais. Pode ser que eles constatem aí que a minha ideia seja aí uma ideia inconstitucional. Ah, mas não dá para pagar todas as dívidas, perdoar, mas pelo menos metade, porque tem muita gente que nesse exato momento que está me acompanhando está chorando aí porque não tem direito que comer em casa, está desempregado, empresários que infelizmente fecharam as portas, não estou falando só dos grandes não, ou, ah não, o prefeito não quer saber dessa minha ideia de perdoar dívida, o prefeito poderia, por exemplo, atrair grandes indústrias com incentivo fiscal, ele poderia, por exemplo, ceder alguns terrenos, perdoar alguns impostos, retirar esses impostos dentro desse pacote dos 300 milhões, imagina grandes empresas vindo aqui, faz tempo que Rio Preto, que eu não vejo aqui, grandes indústrias, então eu falo, são ideias, lembrando, pode ser que daqui a alguns dias, eles vão pegar essa gravação, vão falar assim, ah vereador, está vendo aquele pedido aqui da rotatória, você votou contra, vai ser mentira, porque outros vereadores já pediram, e detalhe, eu tinha pedido, Mariano, uma medida que fosse ali temporária, para não matar mais ninguém, que nem os acidentes ali da Hernani Pires Domingos, foi uma medida paliativa, tem um desnível que está ali, eu estava pensando que iriam fazer a manutenção, mas até agora eu não estou vendo nada, o asfalto está cedendo cada vez mais, mas é uma medida paliativa, não está tendo mais acidentes, nessa rotatória que a gente pediu ali na entrada de São Tomás, o secretário, o Amaury, dá a impressão que eu sou contra algumas coisas, é que o Amaury ele sempre está no coração da gente, o Amaury, ele é muito bem lembrado, não só por mim, mas por outros vereadores aqui, mas eu queria refrescar a memória dele, o senhor secretário, o senhor falou, prometeu uma medida paliativa no mês passado, aliás, outros meses, desde janeiro que a gente fez aqui uma indicação, já teve motoqueiro que perdeu a vida, um outro motoqueiro perdeu a perna e outros graves acidentes que ocorrem no local, se eles fizeram ali, fizerem essa rotatória ou uma medida paliativa, colocar uns cones ali, vai salvar muitas vidas, então, é isso que a gente pede. Essa questão do trânsito que você pontua aí, eu imagino que seja uma reivindicação constante dos munícipes que vêm até o seu gabinete, né? E também em relação à saúde, como você falou aí, poderia ter sido investido mais na saúde, ter feito esse projeto mais direcionado à saúde, educação e ao transporte. Esses pedidos chegam diariamente aqui até a Câmara? Demais da conta. Eu imaginava que a gente ia receber inúmeros pedidos, mas, assim, são dezenas e dezenas, centenas e centenas por mês. O pessoal pede lombada. Eu acredito que, às vezes, agora quero até suavizar aí para a secretaria para não dar a impressão que eu sou carrasca e só aponto o dedo na cara. O secretário de trânsito, ele também enfrenta um grande desafio com alguns rio pretenses que se esquecem de respeitar as leis de trânsito. Aquela via, dá para a pessoa respeitar até 40 por hora? Não, vai 80, 100, 120. Aí é onde ocorrem os acidentes. Então, eu entendo assim, que eles enfrentam, o pessoal da secretaria enfrenta aí um rabo de foguete, um puta de um abacaxi para descascar porque tem pessoas que não respeitam as leis de trânsito. Mas, assim, a pioneira, as pioneiras, tanto lombadas como sinalizações de solo no trânsito e também tapa buraco que o pessoal pede, também mato alto que agora está tendo muito escorpião, a gente está em um período meio chuvoso, chove, mas é aquele sol quente, dengue também. Então, assim, as pessoas estão reclamando, a gente faz as indicações, só que depende das secretarias porque a demanda deles é muito grande, né? É grande. É até importante a gente reforçar sempre, né, para quem está nos assistindo, que existem várias formas de trabalho, de atuação dos vereadores, não só a criação, elaboração de projetos que são votados aqui durante as sessões, mas tem também as indicações, os requerimentos, né? Cada assunto merece aí uma atenção especial e essas questões recorrentes do dia a dia, o gabinete faz dezenas aí de indicações, né, por dia. Faz, faz. E em relação aos projetos, vereador, gostaria que o senhor citasse um pouquinho o que está tramitando aqui na casa nesse momento, quais projetos o senhor destaca? Bom, recentemente a gente fez aí um projeto, ainda quando estava com as grandes restrições dessa pandemia, das festas clandestinas, de multar não somente os donos dos locais de festa, como também organizadores, mas principalmente os participantes. É um projeto que eu fiz junto com a Karina Carolina, vereadora do meu partido, para multar essas pessoas em até uns 6 mil e 200 reais, né, e aí chegou lá no executivo, mas foi vetado. Eu acredito que é por conta desse avanço da vacinação, ficou até um tempo longo, né, tramitando, tramitando e não deu tempo de ser executado, né, se fosse aprovado lá pelo prefeito. Mas, enfim, vejo com bons olhos. Outro projeto que a gente fez também foi em relação à alimentação dos patos ali da represa, muitos protetores de animais reclamando que os animais estavam comendo as rações dos gatos ali perto do SESI, né, eu até quero dar esse parecer aqui para o pessoal, né, o nosso projeto não foi aprovado, né, ele passou aí pelo parecer jurídico, né, entenderam como inconstitucional, mas a gente continua tentando. no caso do que? Esse projeto iria pegar legumes, verduras de alguns locais públicos, aqueles que são descartados, não estragados, e era para destinar para os patos e também ali para as capivaras, né, para que não tivesse essa invasão dentro do espaço dos gatinhos ali. Uma vez que eu também pertenço à comissão dos animais, quero deixar claro para isso. Enfim, só que não deu certo, ele nem veio aqui para a votação. Agora a gente também está com um projeto que está tramitando para substituir as autuações, aquelas pessoas que fazem o corte de árvores, começa a desmatar em um determinado local, por exemplo, derrubou 10 árvores, olha, o senhor vai ser multado em 50 UFMs, um exemplo. e pelo tanto de árvore que ele desmatou, 50 UFMs, ah, 10 árvores ali, vamos colocar que desse 200 reais, um exemplo, ou 500 reais. Não, a gente vai fazer o quê? São 50 UFMs, então 50 árvores que o senhor vai ter que plantar, mudas, né, no caso. Então, está tramitando, a gente espera que dê certo esse projeto para passar aqui dentro da casa, né, e que ele seja aprovado. Claro que não é válido para reincidente, que tem gente que não tem cabimento. A pessoa vive no erro, já levou um monte de autuação e não tomou vergonha na cara, continua fazendo errado. Então, a ideia é essa, num primeiro momento, ah, o senhor desmatou 500 UFMs, então serão 500 mudas que o senhor vai ter que replantar, vai ter que plantar. Tem outro projeto também, que era da liberdade econômica, ainda está tramitando, né, que era para, no caso, profissionais liberais, profissionais autônomos, pequenos comerciantes, para qualquer tipo de trabalhador dentro aqui dessa, no caso, dessa legalidade, para que não tivesse o alvará, no caso, de autorização do governo para começarem aí as suas operações, o alvará de funcionamento. Então, está aí tramitando, eu espero que dê certo, né, porque agora tudo que as pessoas querem é que elas, no mínimo, paguem as suas dívidas e recuperem também aquele ânimo que infelizmente a pandemia levou embora, né, um pai de família que quer trabalhar, ter liberdade, ele abre lá uma portinha, mas que ele tenha também a legalidade dos outros alvarás, em especial, isso aqui não precisaria, é um projeto que vem aí ao encontro de muitas necessidades. tem também, tinha um projeto doação solidária da saúde, a pessoa que vai pagar, por exemplo, uma conta de água, deu lá R$ 59,99, aí ela dá R$ 60,00, para atingir R$ 60,00, R$ 1,00. Ela poderia destinar para o Fundo Municipal da Saúde, tanto para a saúde humana, quanto para a saúde animal, então também a gente está com esse projeto aí. E entre outros, né, que eu poderia destacar, né, que a gente, não são só de minha autoria, mas que eu assino a favor de outros vereadores aqui, né, e até do executivo que a gente só quer o bem da população. São muitos temas, né, vereador, muitas necessidades. Demais. Bom, vamos ficar então para um próximo programa, a gente detalhar mais como é que foi aí desenrolar desses projetos. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria, vereador, só para encerrar, todos os projetos que estão em tramitação aqui na Câmara, existe agora uma nova regra para poder agilizar a votação desses projetos, que é a mudança do horário das sessões. Mas o senhor se colocou contra essa mudança aí no regimento interno. Por quê? Atenção, aí o pessoal já vem me criticar, falando, o senhor não quer trabalhar? Claro que eu quero trabalhar, mas ficar das nove da manhã até as dezoito horas e ter só uma hora de intervalo, como que eu vou para o banheiro também aqui? Se alguém não conseguir segurar para ir para o banheiro, se ele sair, já vai descontar do salário. Tudo bem, a pessoa, ela vai deixar esse detalhe de lado, mas o que eu quero destacar, eu não sou contra o tempo, a permanência dos vereadores aqui. Eu sou contra a falta da população participar conosco. É um horário que é considerado comercial, então, até as dezoito horas, o munícipe vai vir aqui quando? Ah, ele acompanha pela internet? Ele pode acompanhar, mas para ele se manifestar aqui no plenário com a gente, a gente discutir ideias, não vai ser possível porque é um horário incopular. Das nove até as dezoito horas, não dá certo. Então, eu votei contra, eu sou a favor da sessão começar, como outras grandes cidades, eu pesquisei, mais de quinze cidades desde São Paulo, São Paulo capital começa às quinze horas. Aqui na região, desde Olímpia, Catanduva, entre outros, a partir das dezessete, dezoito horas, é o horário que a população pode estar conosco. Mas, eu respeito, estou aqui para trabalhar, isso aí é uma determinação, foi aprovada, a gente vai cumprir com o nosso papel. Mas, o vereador não deveria ficar o dia todo aqui na Câmara. Ele tem que levantar a bunda da cadeira, não é só ficar no ar-condicionado, porque quem paga o nosso ar-condicionado, o nosso salário, é o povo. O povo deveria estar aqui, tiraram a liberdade do povo estar aqui nessa casa. Então, a gente vai cumprir com determinado, com essa determinação. Mas, o que eu quero dizer é que o vereador tem que sair daqui da Câmara, atender a população, a gente está aqui para servir o povo, para fiscalizar as obras e tudo mais. Mas, como já está aí, já foi aprovado, a gente está aqui para cumprir. Bom, fica aí, então, o posicionamento do vereador Robson Risse, do Republicanos, que participou aqui hoje com a gente do programa Questão de Ordem. Vereador, muito obrigada pela sua participação. a TV Câmara está sempre à disposição. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, eu quero parabenizar aqui, eu também como profissional da comunicação, tenho acompanhado o trabalho de vocês. É de extrema importância a população dar crédito para os nossos profissionais que trabalham aqui, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, o pessoal aí, não só pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, o pessoal sempre acompanhar. Quero parabenizar, viu, e leva um abraço aí para toda a equipe. Obrigada, nós que agradecemos. Bom, se você quiser rever essa entrevista, ela vai estar na íntegra durante a programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho